Supremo Tribunal Federal e Exército Brasileiro assinam acordo de cooperação para implantação de planos de sustentabilidade ambiental no Tribunal. A assinatura foi hoje à tarde no gabinete da presidência. Marta Ferreira tem mais detalhes. A parceria não vai gerar nenhum custo ao STF e inclui a elaboração de projeto para implantação de uma usina de energia fotovoltaica no Tribunal, com a consultoria do Exército que mantém usinas desse tipo em todo o país. Por outro lado, o Supremo contribuirá com a expertise adquirida na área de sustentabilidade por meio da capacitação de pessoal quanto à legislação ambiental e as normas relacionadas à sustentabilidade. O acordo de cooperação foi assinado hoje à tarde pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo general Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Nós temos tido essa preocupação em várias unidades militares e em algumas delas isso é mandatório, porque tem organizações militares que estão inseridas no ambiente amazônico dentro da selva, onde se a gente não tiver uma solução definitiva, a gente fica dependendo da força dos geradores. Ainda temos locais onde a gente não tem energia elétrica 24 horas por dia. Nosso hotel general já está praticamente com um bom percentual de energia fotovoltaica e isso mostra uma preocupação que é sinérgica de todas as instituições de contribuir com esse tema. A expectativa é de que o aproveitamento solar possa cobrir uma porcentagem relevante da energia consumida na corte. Segundo o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a medida vai contribuir no enfrentamento ao aquecimento global. A questão ambiental, a questão da mudança climática, do aquecimento global, das emissões de carbono, essas são as grandes questões definidoras do nosso tempo, toda a humanidade, todos os países hoje estão preocupados em como enfrentar a mudança climática, impedir o aumento da temperatura da terra. E nós aqui no Supremo também estamos compartilhando dessa preocupação e pensando ideias e projetos para a mitigação climática de uma maneira geral.